Vamos fazer um percurso radical, uhuuu! Se prepara, Elliot. Você está prestes a viver seu melhor aniversário. Não abra os olhos. Eu tenho a coisa certa. Hã? Uou! Ok, Elliot. Segue em frente. E se eu bater? Eu vou abrir os olhos. Não! Não se preocupe, aniversariante. Nós não vamos te deixar bater. Tudo bem, equipe. Eu confio em vocês, mas só porque estou muito empolgado para a minha surpresa de aniversário. Obrigado.